Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que este sangue amargo E tão sério E selvagem 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da cor Nos teus olhos Castanhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez Que já estamos Distante Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes Às vezes Às vezes Agora O que foi escondido O que foi escondido É o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens É preciso mudar É preciso mudar Basta existir para mudar Tudo que existe muda Caminhe por outra rua Mude os móveis de lugar Use aquela velha roupa Na pressa pode esperar Corte Pinte seu cabelo Sem seguir nenhum modelo Pois é preciso mudar Pinte a parede da sala Sem medo de se sujar Devore a coxinha A lasanha Sem culpa por engordar Frequente novos lugares Respire outros ares Pois é preciso mudar Escreva uma carta a mão Esqueça o celular Visite alguém que faz tempo Que não vem lhe visitar Fale mais Digite menos Construa novos terrenos Pois é preciso mudar Aprenda uma nova língua Talvez volte a estudar Tome mais banho de chuva Deixe a vida lhe banhar Pule muros e barreiras Crie novas brincadeiras Pois é preciso mudar Meu povo A mudança Atena a dor Basta a gente observar Deixar a casa dos pais Mesmo querendo ficar Ver amigos indo embora Sentir a dor de quem chora Sofrer também é mudar Perder aquele emprego Não ter mais grana Pra gastar Estudar pra um concurso E mesmo assim não passar Ser largado Ser traído Se sentir meio perdido Tudo isso é mudar Enfim O vento que às vezes leva É o mesmo vento que traz Leva o velho Traz o novo Se renova Se refaz Transforma agita em sossego Desconforto em aconchego E faz a guerra Ver a paz A vida O mundo O tempo nos muda Desde criança Modificam nossos sonhos Renovam nossa esperança E a mudança mais feroz Fazendo tudo de nós Um dia virar lembrança O tempo é um piloto doido Que gosta de acelerar Não vê placas Nem sinais E sempre vai avançar Modificando o sentido Faz viver Verá vivido Basta um segundo passar Pra mudar Basta existir Ninguém pode controlar Pois tudo que é vivido muda Viver é se transformar Viver é evoluir E ao deixar de existir Até a morte é mudar Viver é se transformar 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 Música 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 Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro, repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não para Não para Não para A tua piscina tá cheia de ratos 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 A tua piscina tá cheia de ratos